David Carreira criticado após ser fotografado o telemóvel ao volante, não é correto. Ponto e vírgula David Carreira está a ser criticado, após ter sido fotografado a conduzir na zona ribeirinha de Lisboa enquanto estava ao telemóvel. Ponto e vírgula David Carreira foi fotografado pelo Correio da Manhã a conduzir enquanto estava ao telemóvel a enviar mensagem e fazer chamadas telefónicas. O assunto foi abordado no programa Noete das Estrelas, da CMTV, durante a madrugada desta quinta-feira, dia 27 de abril. Ponto e vírgula conduzir e estar com o telemóvel obviamente que não pode, mas não vamos ser hipócritas. E dizer quem nunca, começou por questionar Daniel Nascimento. A questão aqui é que não se deve. Poder, pode-se, acrescentou Rui Oliveira. Ponto e vírgula é um mau exemplo. Evidentemente haverá muitas pessoas, já vi muitas pessoas a conduzir e estarem a escrever mensagens ao telemóvel. E não está bem. Não é correto, é um mau exemplo. Temos que ter cuidado, rematou Adriano Silva Martins. Ponto e vírgula de salientar que a notícia foi partilhada no Facebook do CM e as críticas continuaram. Não tem consciência nenhuma e por isso muitos acidentes acontecessem e muitos perdem a vida. Por vezes com o TLF ao volante se provocam acidentes onde acabam por fazer vítimas mortais, são apenas alguns dos exemplos.